O deputado Adalberto Freitas tem a palavra. Boa tarde a todos, pessoal aqui, os deputados presentes, boa tarde à presidência da mesa, aos assessores parlamentares de ambos os lados, pessoal da Polícia Ministária que está aqui nos fornecendo. E quero aqui, como os debates foram bem contundentes ontem, onde mais uma vez o nosso Presidente da República esteve no foco ontem sobre aquele crime da Marielle, e nós sabemos que no final da tarde, na noite ontem, todas as acusações sobre o crime da Marielle caíram para o terra. Ou seja, eles não conseguem, diariamente, o pessoal da esquerda, conjuntamente com essa mídia marrom, mídia não sei lá de que cor, toda hora eles inventam um nome para a mídia, mas é uma mídia podre, para não entender, que só quer desmoralizar o nosso Presidente e, obviamente, desmoralizar a nossa pátria. Porque eles não respeitam até hoje um Presidente que foi eleito democraticamente. Eles não aceitam a derrota, querem um terceiro turno, não conseguem aceitar. E eu vejo o deputado Emílio aqui, hoje, falando que a família Bolsonaro está ligada às milícias do Rio. Isso é uma acusação grave. Eu acho até que o nosso partido deveria, o Presidente, colocar ele no Conselho de Ética, que ele vai ter que provar, que ele afirmou aqui na tribuna, que a família Bolsonaro está ligada ao pessoal das milícias do Rio de Janeiro. Isso é uma acusação grave. Vou conversar com o nosso líder para colocarmos ele no Conselho de Ética, para ele explicar que, se ele afirmou aqui, ele tem provas sobre isso. E muito me admira um deputado vir aqui falar, defender, tudo para ele é ofensa, tudo para ele é errado, mas nos países onde tem a ditadura, vocês são os primeiros a ir visitar os países onde está a ditadura. Estão toda hora na Venezuela, toda hora em Cuba, vocês gostam da ditadura, não é? E eu só estranho porque vocês não mudam para lá. Vocês gostam tanto, porque aqui nesse país vocês não vão ter mais chance de colocar a ditadura. Já passou esse prazo, já passou o tempo, não vão conseguir. E agora, o deputado Eduardo Bolsonaro, ele faz uma menção sobre o AI-5. Realmente, o AI-5, na época, foi a única medida que foi contemplada, que acharam que era saída, para que vocês não colocassem o comunismo aqui dentro. E se o Bolsonaro... Eu falei na sexta-feira, o Eduardo Bolsonaro estava aqui, foi brilhantemente homenageado pelo deputado Douglas Garcia, e eu conversei nesse sentido. Se precisar ir para a rua, se precisar combater na rua, podem contar comigo que estarei lá para ajudá-los a não permitir que essa esquerda maldita volte ao poder. Continuando, quero aqui estimar melhoras e um bom resultado para o tratamento do meu amigo, o prefeito Bruno Covas, que está passando por uma dificuldade muito grande, mas tenho certeza que ele vencerá essa batalha. É um cara jovem, é um cara que está trazendo algumas mudanças boas aqui para a Prefeitura de São Paulo, e nós, como seres humanos, deveremos querer sempre o bem do nosso semelhante. Eu quero desejar tudo de bom para ele, e ele sabe que ele tem um amigo aqui, que nós vamos sempre torcer para o bem dele. Quero também aqui fazer menção ao governador João Dória sobre o aumento que ele deu ontem, de 5% para as polícias. Nós sabemos que o governador, ele tem o procedimento, sempre dizer lá pelo que é bom e o que é melhor. A nossa bancada, há cerca de seis meses, tivemos com ele no almoço lá no Palácio do Governo, e na ocasião ele deixou muito bem claro que o orçamento que ele estava trabalhando esse ano é um orçamento que vinha da gestão anterior, do governador Márcio França, e que ele nada poderia fazer fora do orçamento que estava planejado para o Oceano em 2019, e que ao final do ano, que foi ontem, ele deu um pequeno aumento de 5%, e que no final do governo dele, até o 2022, a polícia de São Paulo vai ser a mais bem paga. Então, eu, como bom cidadão, como governista que sou, gosto do trabalho do governador, eu acho que nós temos que aguardar o governador no prazo que ele estipulou, que ele falou, ele até então, para mim, até o momento é o homem de palavra, então nós temos que aguardar. Infelizmente, alguns deputados costumam vir aqui nessa tribuna falar em verdades, falar sobre economia, falar que o governador é isso, o governador é aquilo. Ao meu modo de entender, eu respeito o governador João Dória, porque ele foi eleito também democraticamente, e eu devo, como cidadão, querer que ele faça o governo da melhor forma possível, porque eu sei que a hora que terminar o mandato dele, como governador, e se ele fizer coisas boas para nós, vai refletir para a nossa sociedade, para as nossas crianças, para o futuro do nosso Estado, e para o nosso país também. E, da mesma forma, tem que ter respeito. Hoje, na Prefeitura, está hoje o Bruno Covas, obviamente ele está afastado, hoje é o Eduardo Tuma que está lá, queremos que o Eduardo Tuma, que o Bruno Covas, o pessoal da Prefeitura, também faça um bom governo, temos que respeitá-lo. Gostamos ou não das pessoas, elas estão no cargo, foram eleitas democraticamente, e elas têm que cumprir, e acredito eu que nós temos que sempre torcer para que eles façam o melhor governo possível. Assim também como o nosso presidente da República, Jair Bolsonaro, que ele precisa fazer um bom governo, para que no final do mandato dele, em 2022, se a população achar que ele foi um bom presidente, obviamente poderá reelegê-lo. Agora, o que não pode, é essa esquerda maldita que o nosso país tem, que desde que ele assumiu, desde o primeiro dia que ele assumiu, não dão um dia de trégua. Eles podem falar à vontade, falam em verdades, falam um monte de coisas, e não viram notícia. Agora, o filho do presidente fala alguma coisa que aconteceu na história, pronto, já vira um escarcel. Então, eles provocam, provocam sempre a provocativa, é a arma que eles usam, eles não aceitam que tenha um presidente eleito democraticamente, vivem brigando, ou seja, não são, não têm no espírito deles a questão de ser brasileiro, que eles não torcem, eles não querem, e ficam criticando. Já falei algumas vezes aqui, não está gostando da forma como o governo está agindo, como o governo Bolsonaro está fazendo, traçem um plano e entreguem. Entregue, olha, pessoal, você não está certo, aqui que é o caminho certo, mas eles não, eles só criticam, 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 e a gente sabe que no final, todos eles estão brigando, estão indo para as ruas, querendo que seja libertado o ladrão do presidente que está preso lá em Curitiba, que ele foi condenado, agora conseguiram, através de vários advogados que eles têm dinheiro para pagar, que roubaram muito, tem bilhões de roubo, então eles têm condição de pagar os maiores advogados do mundo, para poder livrar ele, e a hora que ele voltar para a rua, eu acredito que uma hora ele vai vir para a rua, eu espero que ele apodreça lá, mas uma hora, se ele vir para a rua, vai começar a convulsão social, e aí a convulsão social, convém nós brasileiros de bem, que não queremos que a esquerda volte como era, comunismo, socialismo, nós vamos ter que fazer alguma coisa, então eu não digo que poderá ser algo como o AI-5, mas eu acredito que o governo deve dar uma resposta à altura, para não deixar o que aconteceu no Chile e o que acontece em outros lugares, porque o pessoal depredar um país, depredar uma pátria, não merece outra coisa a não ser ser rechaçado da melhor forma possível. Então é isso que eu gostaria de falar, não sei como está meu tempo aí, mas quero deixar muito bem claro para todo o pessoal da esquerda que não adianta ficar criticando o governo Bolsonaro, que o governo Bolsonaro foi eleito, ele vai cumprir esse governo, e nós aqui na Assembleia Legislativa vamos fazer o possível para sempre defender, sempre defender o Bolsonaro, sempre defender o Eduardo, e por mais que vocês ataquem, vocês sempre vão ter resistência do nosso lado, podem ir acostumando, que faltam ainda mais três anos e pouco, podem ir se acostumando. Uma parte, deputado. Com certeza. Muito obrigado, deputado. Deputado, apenas para colocar que eu concordo em gênero, número e grau, o que o senhor falou com relação ao Conselho de Ética, acusar alguém de fazer parte de uma milícia é extremamente grave, então eu peço que o senhor monte sim, desde já, a representação, convido os nobres deputados do PSL para poder assinar essa representação, com certeza eu sei que a gente vai ter uma grande aderência por parte dos deputados do PSL, porque acusar uma família de estar envolvida com milícia é uma acusação gravíssima, eu tenho certeza absoluta de que o deputado Emílio, ele tem provas incontestáveis de que o presidente da República, ele está envolvido com qualquer tipo de milícia, porque se não tiver, ele vai ter que pagar pela língua. Muito obrigado. Com certeza, eu acredito que é uma responsabilidade muito grande do parlamentar subir nessa tribuna e afirmar que fulano de tal tem ouvido com milícias, então vamos tomar as providências, porque o pessoal do IPT, por conta de um vídeo que um deputado nosso postou em uma rede social que não tinha nada a ver com a casa, eles se acharam no direito de ser o deus da imprensa e vamos colocar o nosso deputado, o Dávila. Fez um vídeo da família dele lá e eles se acharam como os deus da imprensa, eles vão atrás, eles foram lá e colocaram no Conselho de Ética. Agora, subiu aqui na tribuna, falou uma em verdade, um fake news, e aí vai falar que não, é sempre assim, eles acusam, mas não gostam de ser acusados. Muito obrigado, senhor presidente.